Se tá aqui sexta, levava um real pra casa. Aí ele disse, todo mês tu tinha teu salário. Tá levando um real pra casa. Ele saiu mostrando. Aí eu fui sem comer, que nem esse histórico eu teve. Aí ele disse, tu não precisava disso. Para ali, para aqui. Tu ia na viatura e eu botava a mão. Mil cairão, teu lado, dez mil. É tudo direito que tu não será atingido. Aí passei por essa fase. Aí ele disse, agora tu vai ser vigilante. Aí trabalhei um ano. Só recebi quatro meses. Oito meses trabalhando sem receber. Meus pais me sustentando. Aí ele disse, todo mês tu não tinha teu, eu não tenho uma escala. Aí tu agora tá sendo só mostrando. E no final eu fui sem segurança de rua. Eu pegava de sete da manhã, de sete da noite, de segunda a sábado. Aí ele disse, tu tinha uma escala de doze por trinta e seis, sentado na viatura e eu te protegia. E aí? Mas a misericórdia de Deus foi grande. Eu me humilhei. Aí eu vigila, matutino, cinco do oração, no pé de Jesus. Aí sentei na calçada de casa e disse, mas Senhor, fui duas vezes e voltei de nada. O Jesus não deu nada. Pensei que ia ser esse ano, nada. Mas o nosso Deus, ele escuta. Que nem ele escutou a oração da Número, né? A de Abraão. Quando de repente eu dou um círculo de oração, ele usa um esmoco. Nunca vi. Se fosse a primeira vez e votasse, fosse a segunda e votasse, dissesse assim para mim. Mas Senhor, eu pensei que ia ser esse ano, mas vou tirar o som do homem, vou te dar a vitória. Ele tirou o som desse juiz e tirou do meu lá. E não deu. Mas tudo foi no pé. Então, se a tua prova, a gente não termineu. A gente espera um pouquinho que está perto. Nem passa e nem antecipa. É no momento certo. Quando ele bateu o martelo, quando foi com dez anos e quatro meses, ele disse, agora é a sua fase. E quando ele me deu, aí ele me incomodou para que eu fosse no círculo de oração e consagrar. Aí ele me promoveu a segunda e saída. Então, mais ouve um tempo. Ele não sabia. Ele não sabia que eu estava com essa aqui, mas eu faço tudo para que eu não. Mas tudo tem um tempo. E ele mostrou. Tudo é dele. É para ele. E quando ele quer, é de volta. Foi o que ele fez com a obra. Me deu de volta. Mas ele observou a fé dele. A mesma coisa era ser assim, se eu estivesse dito assim, não, agora eu vou fazer o que o senhor estava dizendo. Eu vou dar tudinho às palmas agora. E desse, se ele tinha cem, ele ia dar em duzentos a ele. Ia multiplicar. Mas ele não. Ele dureceu o coração.